A equipe do DF Alerta está na 13ª Delegacia de Polícia aqui em Sobradinho para falar da ação dos policiais civis que resultou na identificação do autor de um crime de homicídio acontecido no começo da semana. O indivíduo amigo de infância da vítima não se relembrou dos momentos que viveu com ele e esfaqueou ele sete vezes. A motivação ainda é investigada, o indivíduo é procurado e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O caso aconteceu na última terça-feira e foi acompanhado inclusive pela nossa equipe no local, aqui na quadra central, próximo à Feira Modelo. A vítima, Fábio Camargo, foi interceptada pelo autor, o indivíduo identificado como Dinho, de 37 anos. Dinho desferiu ao menos sete facadas na vítima, sem discussão, sem briga, sem nada. Chegou pelas costas, como mostram as imagens fortíssimas das câmeras de segurança, ele chega pelas costas e já começa a golpear Fábio Camargo, de 42 anos, sem dar chance de defesa para ele. Logo em seguida, o autor sai do local. Com as imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito e ao chegar nos parentes desse elemento, eles acabaram confirmando, já que ele, que era amigo de infância do Fábio, ele confessou para os parentes o que havia cometido, que ele tinha matado o Fábio. Logo em seguida, ele fugiu. O autor é um homem de 37 anos, perigoso, com várias passagens pela polícia e pela justiça, incluindo Maria da Penha e tentativa de homicídio. Com a confirmação e com os dados dele, os policiais pediram o mandado de prisão temporário que já foi expedido, já foi concedido pela justiça. Então, o elemento agora é considerado foragido por conta de um crime qualificado. Encontra-se foragido, qualquer informação que a comunidade tiver, por favor, passar para o telefone 197. O sigilo é absoluto. Lembrando que quem promove, quem auxilia na fuga ou fornece esconderijo para o foragido da justiça também corre em crime e é passível de prisão, inclusive em flagrante. A vítima, o Fábio Camargo, de 42 anos, também tinha passagens pela polícia por tráfico, furto, roubo. Ambos eram moradores de rua e também eram amigos desde criança. Só que essa amizade acabou em tragédia. E agora a polícia civil tenta, com a ajuda da população, localizar o Carlos André Couto, identificado como Dinho. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.